É, o manjericão ele pede poda, né? Aí você olha pra essa maravilha e diz assim Ai, mas eu não vou podar, mas vou podar, ele tá precisando podar Então eu vou fazer a poda e aí eu vou depois fazer um vaso bem lindo de manjericão Mas ele precisa ser podado E aí a gente tem idosinho, né? Mas é necessário, senão ele não rebrota Ó, vou tirar todos esses galhos, tem galhos secos Opa, aqui ó E assim eu vou podar ele todinho E daqui a pouco, ó os brotinhos novos aqui, dá pra vocês verem, ó A brotação nova Agora a gente vai fazer um vaso lindo de manjericão Pronto! Olha que lindo aqui que dá pra vocês verem E o aroma, fica um aroma em casa Vou medir aqui Tirar um pouquinho É muito manjericão, né? Vou levar, fazer um vaso em outra sala Cozinha A Catita falou que vai levar o muda pra casa E esse aqui é assim, é um galinho e pronto Um galinho você já faz uma muda dele Vê esse que tem uma miga, né? Que tem manjericão Você pega um galinho, põe o seu quintal e pronto Depois só contenta as flores lindas Tira pra aromatizar a sua casa E aí os passarinhos, né gente? Os passarinhos lindos O manjericão ficou pronto Lembrando que o manjericão ele atrai abelhas, pássaros, beija-flor, borboletas Porque a flor dele é maravilhosa Você faz um vaso assim Quando a gente planta e tem um pezão grande, né? E tem de podado, aí você não perde Você aproveita e faz um arranjo lindo pra casa Perfuma, aromatiza E deixa tudo muito mais bonito Olha a flor dele que lindo Vamos plantar manjericão?